Ser com você, havia de ser pra você Se não, era mais uma dor Se não, não seria o amor Aquele que a gente não vê Amor que chegou para durar O que ninguém deu pra você Amor que chegou para durar O que ninguém deu É, só tinha de ser com você Havia de ser pra você Se não, era mais uma dor Se não, não seria o amor Vocês sabem que eu não perco a oportunidade de desafinar em público Então eu estou cantando para abrir a nossa segunda rodada de conversa Sobre o filme que mostra a intimidade do grande momento Em que a música brasileira deu essa contribuição gigante A causa de um mundo melhor e mais belo E o filme Elis e Tom, só tinha de ser com você Revela a feitura desse, de um dos maiores discos da história O filme tem estreia internacional amanhã em Los Angeles Entra em circuito no Brasil no dia 21 Quer dizer, conhecida como, também conhecida como quinta-feira que vem E é pau, é pedra, é no fim do caminho que tudo começa A canção Águas de Março abre o disco, abre o filme E é a música que ampliou a Aquarela do Brasil O Brasil onde a gente se encontra hoje, 50 anos depois O autor do filme, Roberto Oliveira O primogênito de Elis, João Marcelo Bosco E a filha de Tom, Bete Jobim Tem essa, não sei se é uma continuidade Mas uma rima entre a Aquarela do Brasil e Águas de Março, né? É, não, Ari Barroso, sim É uma das grandes referências do meu pai Era louco pelo Ari Barroso e trabalhou com Ari Barroso Trabalhou com Ari Barroso, viajou com Ari Barroso Era uma pessoa, sim, que era muito importante pra ele E ele teve muitos encontros importantes, né? Na vida dele Desde o Karl Reuter, que foi o primeiro professor dele Que é uma coincidência incrível Tava numa escola infantil E era o cara que introduziu o dodecafonismo no Brasil Mas, é... Então, meu pai tem muito esses laços com o passado, né? Com a tradição Embora ele tenha, com João Gilberto, feito a bossa nova Que era a coisa do momento que rompia, né? Com a tradição Mas, ao mesmo tempo, ele tem esse laço Mas o mestre dele, declarado Villa-Lobos, também fez isso, né? Sim Em nome da tradição, ele virou tudo de... É que o Aquarela do Brasil foi feito nos anos 30 Um samba exaltação O Brasil tava na década de 30 Aí, 30, 40, guerra, enfim Anos 50, ditadura Quando ele foi compor Águas de Março, né? Já tinha um outro caldo humano, enfim Social e tal Então, eu acho que a música reflete isso, né? E ela fala do Brasil sem ser nesse... Sem falar Sem falar, né? Sem falar, assim Não fala do Brasil, mas é o Brasil ali, né? Quero falar mais da Águas de Março Mas, antes, eu queria chamar a atenção pra uma coisa que me impressionou no filme É muito bem montado A montagem é brilhante E é do João Weiner, que é um fotógrafo Jovem, não era nascido quando o disco foi feito E me pergunto se você não escolheu por causa disso Porque você precisava atender um público que viveu aquilo E que tem a edição da memória E essa edição é imbatível, né? A memória é uma editora genial E aqueles que não estavam lá Mas têm saudade daquilo que não viveram, né? Então, o João foi um pouco Um teste de drive Ao mesmo tempo que estava montando Do que que precisava ser explicado Do que estava claro Do que não estava Foi Eu acho que o João, ele... Na verdade, o roteiro final foi do João Porque esse filme se concluiu muito na ilha De edição Ele era muito fragmentado Desde a captação, que a gente captou Sem um roteiro muito específico E aí o trabalho do João de montagem foi fundamental E esse olhar dele mais jovem Também, pra mim, foi importantíssimo Que é justamente pra poder abrir Eu acho que a grande importância do filme Vai ser o que ele vai conseguir De trazer um público novo Pra essa história E aí o João foi fundamental nesse trabalho Como os músicos da Elis No álbum O João cumpriu esse papel É curioso como tudo se desenha, né? E mais um desses eventos Desses elementos que tornaram esse disco O que ele aconteceu Eram férias Nos estúdios da MGM Então Teve um engenheiro de som Que nunca tinha feito nada sozinho Foi o primeiro trabalho dele Um certo Humberto Gatica I only have 4 ou 5 Grammys This is This is one of those I can't see That's Chicago That's my first Grammy I ever won That's Chicago Right? And then We have another one From Michael Jackson But I have 17 Grammy I don't have it all here It would look ridiculous It was my first solo project As an engineer And mixer And I would say That I was blessed To be part Of this incredible And historical recording I have no idea That this music This record Was going to be Such a Historical Legendary Que lindo Reconhecimento De todo mundo Do engenheiro João O que você já ouviu De grandes músicos Do jazz Do pop Sobre Elise e Tom Cara É muita coisa Assim Eu tenho uma mensagem Do Herbie Hancock Falando assim Oi João Um amigo meu Que mora em Los Angeles Estava trabalhando com ele E gravou Olha A sua mãe A sua mãe é a maior Eu não sei se é a maior Para você Mas é a maior Para mim Então Olha o que você está fazendo aí Presta atenção E tal Dela A Bjork A Bjork Foi o depoimento Mais interessante E me marcou muito Porque Você não espera De uma cantora Eu acompanhava Bjork Mas ela Sei lá De um universo sonoro Que eu não achava Que ela conhecia E ela falou para mim A sua mãe tem coragem De ir emocionalmente A lugares que eu não tenho Porque eu não sei Se eu conseguiria voltar E ela falou assim E ela faz isso Em toda a música E me deu um tapa Assim Sabe E Acho que foi a declaração Mais forte Mas Alicia Keys Madonna Enfim E o pessoal do jazz Eu não conheço Ninguém assim Que estude Na Júlia Ou na Berkeley Ou na Conservatório de Paris Que em algum momento Quando se interessa Por uma música Que seja fora desse eixo Da Europa Estados Unidos América do Norte Que não seja O Elisiton Dos primeiros álbuns Esse é um álbum Que tem essa dimensão Eu creio Nesse cuidado Que o Roberto teve De no início do filme Explicar Em que momento da vida Estavam Elis e Tom Antes desse disco Desse encontro É inevitável falar Do Tom Como um acontecimento Mundial Americano e mundial Na década de 60 Qual foi a voz mais linda Que já ligou Para o Botequim O Veloso Atrás de seu pai Acho que você está falando Do dia que O garçom falou O Sinatra aí Está no telefone Quer falar com você Sinatra Então ele tinha ligado Lá para casa E a minha mãe Ligava direto Para o Antônio Porque o meu pai Tinha uma hora Que tinha que receber O telefonema E ser mandado De volta De volta para casa E ele fazia Escritório lá E o Sinatra Queria convidar ele Para fazer Partilhar Um disco Então Foi uma coisa Incrível Inacreditável E a minha mãe Sempre Contava essa história Que quando ele estava Trabalhando as letras Com Porque assim Meu pai foi para os Estados Unidos E As músicas Não tinham letra em inglês Tanto que o primeiro disco dele É todo instrumental E aí ele começa A A fazer as letras E As editoras Contratavam Letristas ruins E tal E aí ele Colaborava Com Com os letristas Para que as letras Traduzissem a poesia Do Vinícius Que era riquíssima E os caras Era uma coisa Meio abacaxi Brasil Aquela coisa assim Folclórica E aí Ele Fazia a letra E aí Ele dizia assim Essa letra Tem que ser tão boa Que o Sinatra Grave isso E as pessoas Diziam assim Mas Tom Que pretensão É essa Como é que o Sinatra Vai gravar você Que é o Sinatra Que é o Sinatra Oh, but I watch your soul sad Ah, porque tudo é tão triste Vamos voltar a Águas de Março. Brevemente, o que aconteceu com a canção Águas de Março nesses 50 anos? Eu acho que ela realmente, o disco e tudo o que aconteceu lá, houve um crescimento durante esses 50 anos. E eu acho até que demora em fazer o filme, eu estava meio que esperando para ver como o João fala a cura dessa obra. Eu acho que realmente ela hoje, eu acho a letra talvez mais importante já feita na música popular brasileira, porque ela é totalmente revolucionária, como o Tom era, né? O Tom não era um conservador, é o contrário, era um cara de todos nós lá que estávamos, ele era o mais moderno de todos, com certeza. E com todo o respeito pela modernidade dos outros. Mas o Tom sempre foi um cara que chegava muito, ele tinha capacidade de chegar lá atrás e de chegar muito na frente. Isso que dava essa amplitude na obra dele. Mas eu acho que a Águas de Março se tornou nesse tempo todo, na minha opinião, a canção referencial da música brasileira. Eu acho que hoje ela está no topo, na minha opinião. E para você, Beto, o que a Elisa acrescentou à música? O Tom tinha gravado dois anos antes, em 72. Ah, eu acho que a gravação dele é ótima, mas a gravação dele ficou uma coisa assim, muito... Eu acho que foi uma síntese de todo esse clima da gravação e dessa aproximação, né? E uma empatia incrível que se criou entre eles. E a bossa da Elis, né? Mas que também começa com fios tensos. Olha a Elis contando do primeiro encontro com o Tom motivado por Águas de Março. Conheci o Tom há um ano e pouco atrás. Quer dizer, pessoalmente, assim, de bom dia, boa tarde, conversar, parar para conversar. Ele foi à minha casa para me mostrar Águas de Março. E o Menescal chegou na frente e me disse, olha, o Tom vem vindo aí, que ele tem uma música nova que você vai lançar. Quer dizer, aí ficou um bolo, assim, entende? Quer dizer, uma música nova que você vai lançar, Antônio Carlos Robinho, vem lá em casa... Eu digo, vai abrir a porta porque eu realmente não tenho coragem de fazer isso. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu disse, não, mas que isso, besteira sua. Eu disse, não, não vai dar. Ai, fiquei sentada com dez mãos, sabe? Cinquenta cabeças, setenta pés. Eu não sabia o que eu fazia. E ele também é uma pessoa muito encabulada, entende? E ele ficou brincando para quebrar o gelo, tudo. Quer dizer, quebrar o nervosismo inicial daquela partida. Deixou a música, cantou setenta vezes a música. Aquele oclinho, assim, para ler a letra. Não sabia. E me botava no meio da letra e parava assim, puxa, Elis. Essa é ótima. Nem Sinatra mereceu uma dessas, pomba. Vamos falar, então, da poética de Águas de Março. Porque é substantivo, substantivo. Não tem verbo de ação, tem só o E. É pau, é pedra, é peroba do campo, nó da madeira. Em geral, o verbo é, faz a ligação de sujeito e predicado, predicativo. O disco é antológico, por exemplo. Mas quando é usado assim no início da frase e apenas antecede um nome, o que acontece, João, poeticamente? Um milagre, né? Se o Guimarães Rosa fosse escrever uma letra, alguma coisa assim. E os dois juntos, enfim. Eu acho que a Elis sempre teve o poder de conseguir fazer com que a música composta chegasse não onde o compositor faz, até onde o compositor imagina que ela possa chegar. Porque o Tom cantando, né? Ele sempre brincou um pouco com isso. Ele não é um cantor, ele é um compositor, um canta-autor, né? Um singer-songwriter, né? Então, acho que quando ele entregou pra Elis, acho que os dois juntos levaram a canção até onde ela poderia chegar, até a eternidade. São as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de todo. Matita Pereira, ele escreveu, tava lendo muito o Guimarães Rosa, o Grande Sertão, que fala de diabo, de diabo, de diabo. O É Pau, É Pedra é um verso inicial de um ponto de macumba. É Pau, É Pedra, É Seixo Miúdo, Roda Baiana, por cima de tudo. Qual era a relação do seu pai com os sagrados? Ele era, assim, tinha um misticismo, né? E a nossa família, é muito engraçado que o padrasto dele era comunista e a família da minha mãe era positivista, de modo que não tinha educação católica ou qualquer tipo de misticismo, assim, na cultura mesmo, da família. Mas ele era muito ligado, assim, ele tinha perdido o pai muito cedo, então, eu acho que tinha, assim, ele tinha uma espiritualidade muito grande, ligada à natureza também. Como artista plástica, você se pega, se enxerga dando alguma continuidade temática à obra musical do seu pai? Eu acho que tem algumas coisas que, enfim, o convívio com ele, né? A maneira dele ver a arte dele. Tem muita coisa que me marcou e é uma coisa, assim, de criação mesmo, né? De uma forma geral, eu acho que é mais uma postura, assim, de... Menos temática e mais anímica. É, mais de, por exemplo, usar bastante borracha, além do lápis. Mais borracha do que lápis. É, esse tipo de coisa e toda a vivência. Que ele era uma pessoa muito inteligente, mas muito simples. Então, assim, a gente não tinha frescura, não tinha, sabe, ficar pensando que fulano é incrível, que fulano porque é rico, porque tem poder. Era, assim, uma vida muito verdadeira, né? E isso aí eu acho que é um exemplo incrível. E essa coisa dos discos é muito impressionante a ambição, né? De quando ele fazia um disco, ele tinha que ser a ideia dele. E ele começa essa coisa de produzir o próprio disco, que agora é uma coisa comum. Mas naquela época era, assim, um grande esforço. Foi depois dele ganhar muito dinheiro para conseguir juntar, para ele próprio pagar o disco com a orquestra fora do Brasil. E é tudo, assim, realmente parâmetros e uma ambição e um engajamento, né? Por exemplo, eles estão aí nesse conflito. Ninguém está, tipo, ah, não, então deixa, né? Deixa eu tocar assim. Ou deixa aquela notinha. Não, vamos, vamos. É cada um até a morte ali, querendo ter a sua ideia concretizada, né? Eu concordo muito com o que ela falou, o lance da simplicidade, sabe? O Tom não precisava de nada exterior. Tudo dele, embora fosse uma pessoa linda e tal, mas tudo dele era interior, né? Ele não precisava de nada. Eu nunca vi ele ostentando nada. Eu nunca vi ele chegando num carrão. E acho que... Conheci ele, né, com três, quatro anos, depois convivi durante a adolescência. Foi um marco pra mim, dos brasileiros mais importantes, dos artistas mais importantes do século XX. A nonchalância, falava do Sinatra e falava do porteiro do Antônios e... Ali na padaria. É, exatamente. E eu acho que daí ele tirou muita inspiração. Porque ele nunca se encastelou, né? Então ele nunca perdeu de novo a chamada dimensão humana, né? De estar em pé ali, tomando um cafezinho no botequim, conversar com as pessoas. Isso foi importante na minha formação, fundamental. E a dimensão humana do filme também se expressa no momento de tratar da morte de Elis. Era necessário falar dessa morte. E é um momento muito emocionante, muito lindo. Logo no começo do filme, arrebatador. E depois volta-se a esse assunto. E aí, eu não sei, eu não me lembro de alguém falar com a clareza que o André Midani fala no filme. Elis se matou de forma consciente e determinada. Não, eu acho inteligentíssima a teoria dele, mas é apenas uma teoria. Eu acho que é um conjunto de ações, de várias coisas, vários anos de sofrimento, de abandono. De estar num ambiente que só tem homem e todos querendo comê-la em todas as direções. A Elis não se matou. A Elis morreu de choque anafilático. O que ela tinha não daria para ter uma overdose. E também começou... Então, o que o Midani está falando? De um desejo de se sabotar? Eu acho que é uma grande tristeza de ver para onde o mundo estava indo e perceber isso. E sim, eu concordo que ela sentiu um vazio existencial muito grande quando ela percebeu que não haveria mais um grande álbum, na opinião dela, para ser gravado. E ela fez o que os Beatles fizeram. Só que não era uma banda, era uma pessoa. Mas não é de propósito. Não é um suicídio. Elis Regina, a cantora, as pessoas podem falar. Mas a dona Elis, a minha mãe, ela jamais iria se matar com três crianças em casa. Jamais. Roberto, quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que o João localizou muito bem essa questão do problema do novo álbum dela, da dificuldade de repetir algumas coisas que ela já tinha feito com muito sucesso. Eu acho também que tinha um fator. A Elis devia procurando desafios. Ela era uma pessoa que ia lá, enfrentava, brigava pelas coisas. E eu tenho a impressão que quando ela chegou no auge da carreira dela, qualidade vocal, eu acho que aquilo freou um pouco a Elisa. Eu acho que ela estava se sentindo um pouco presa pelo fato de... O que mais a gente podia esperar da Elisa em termos de perfeição, de execução? Eu acho que isso pode ter influenciado também um pouco dela estar num momento... No filme se fala que o que se esperava dela era uma carreira internacional, inclusive se narra um encontro com o Andy Schotter, que não dá certo, que é 15 dias antes da morte dela, né? Um pouco antes, mas... É janeiro, começo de janeiro, fim de janeiro. Foi em 81, enfim. Sim, não era um bom momento, né? E acho que o Roberto tocou num ponto também. Ela iria se repetir, né? Ela iria fazer alguma coisa... Em algum momento ela iria sacar alguma fórmula de Elisa, e ligar pro João Bosco de novo, ou pro Ivan Lins de novo. E ela estava esperando um outro Ivan Lins, um outro Aldir Blanc, um outro Tom Jobim, um outro Guilherme Arantes, uma outra Rita Lee. E não estavam vindo nas fitas. Eu acho que ela ficou um pouco angustiada com essa limitação, que ela mesmo se impôs, porque ela... O que mais que podia... Ela era perfeita em tudo, cantava lindamente, estava num momento incrível. Eu tenho a impressão que ela se sentia um pouco tolida. Isso eu acho que estava prejudicando um pouco a Elisa. E eu não sei se foi nesse sentido que o André quis falar. Agora, o fato da gente tratar da questão da morte dela, eu achei importante, porque é o grande paradoxo dessa história. Dela com 36 anos, né? No auge, ela ia embora nesse momento. Eu acho que é o grande paradoxo do filme. A vida pessoal não estava num auge, né? Vivia uma possibilidade de um novo auge. Quer deixar claro que eu, assim, amo o André Midani. Ele foi um grande amigo dela. A teoria dele é muito inteligente, tem fundamento. É que ele cravou, enfim. Então, se a gente concorda, acaba a conversa, né? Claro, claro. Mas só para dizer que eu tenho muito amor por ele. Eu entrevistei a última entrevista que ele fez na Rede Minas. Eu era uma das pessoas que estava entrevistando. Ele foi muito importante em vários momentos da minha vida. Uma referência. O maior executivo que a indústria brasileira já teve. O homem inteligentíssimo. É raro isso. Na indústria da música, no mundo. Eu acho que talvez seja dos três, quatro mais inteligentes que já houve. E só quis aqui colocar um tostão de conversa. E do ponto de vista humano, é uma tragédia. Do ponto de vista artístico, é a perfeição. Elis Regina parou na hora que tinha que parar. O próximo álbum não seria tão bom quanto o anterior. Já se desenhava algo que não seria tão bom quanto o anterior. Elis morreu em 19 de janeiro de 82, aos 36 anos. E no filme, ela já... É meio que anuncia a própria eternidade. Eu não acho que seja tarde, entende? Porque eu acho que as coisas não se acabam aqui. Isso aqui é uma passagem. A gente vem para cá porque tem que melhorar. A gente vem para cá para isso mesmo. Para ficar um tempo aqui, fazendo coisas. Acrescentando uma bagagem grande a gente e as pessoas. Para depois ir para uma outra, entende? E transar uma vida melhor para uma. Porque realmente só essa eu acho que não tinha sentido, entende? Se fosse só isso, não tinha sentido. Agora, eu acredito que não é só isso. Mas é de qualquer forma, é muito triste. As pessoas só saberem que a gente gosta delas depois que elas se foram. Vou colecionar mais um soneto, outro retrato, em branco e preto, a maltratar meu coração. A gente falou de inteligência artificial há pouco. E teve uma grande repercussão ao filme da Volkswagen, que sua mãe contracena com sua irmã. e me chegou a informação de que houve um grande aumento de vendas até e de procura das músicas de Elis. Primeiro, eu queria saber, qual foi a sua reação a primeira vez que você assistiu aquilo? Ah, eu chorei, né? Eu não vi no ar, eu vi alguns dias antes de ir ao ar, né? É interessante, Pedro, porque assim, para nós chegou da seguinte maneira, né? Tem uma campanha de Elis para a Volkswagen e falaram, beleza, vamos ver o que o meu irmão ou minha irmã acham e tal. Aí continuaram, não, mas a Maria vai participar junto. Bom, se a Maria vai participar, ok, beleza. O meu irmão também, se a Maria vai participar, ok. Então, nós temos esse acordo entre nós. O que o Pedro quiser fazer, o que a Maria ou eu, o que quisermos fazer, há uma liberação. Então, tudo que veio depois, não foi pensado ou imaginado, mas como quase tudo que envolve Elis, saiu muito melhor a emenda do que o soneto, né? Ela teve, em 24 horas, a audiência que demoraria mais de 20 dias para ter, os patamares subiram e depois, quando se estabilizaram de volta, estavam em um outro nível, assim. Milhões e milhões de pessoas que não ouviam Elis passaram a ouvir a partir daquilo. Então, para a gente foi ótimo. Então, vamos assistir ao filme da Volkswagen. Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada como uma nova invenção Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração Minha dor é perceber Eu posso até dizer que eu estou por fora Ou então que eu estou inventando Mas é você que ama o passado e que não vê É você que ama o passado e que não vê Que o corpo sempre vem Volkswagen em 70 anos Sucesso que passa de geração em geração A gente volta em instantes Estamos de volta Depois de uma espera de quase meio século Então sextou bem feliz Hoje com o melhor do encontro Entre Tom e Elis Estamos aqui com seus filhos João, Bete E com o idealizador do disco E diretor do filme, Roberto Oliveira Aliás, Roberto, você vai agora O seu próximo projeto é ficção? Fazer a vida do Vinícius? Isso Nosso projeto agora Eu, Aelo, produtora E o meu parceiro Diogo Pires Gonçalves Que inclusive é produtor do filme aqui Um amigão meu A gente vai enfrentar agora esse desafio De contar a história do Vinícius No circuito universitário Você tinha o que? Vinte e poucos anos Você idealizou esse circuito universitário No interior de São Paulo E era o motorista predileto do Vinícius? Isso Isso foi antes do Elis e Tom Eu era mais jovem e mais irresponsável Porque em plena ditadura militar Em pleno Embaixo do AI-5 Isso em 70 A gente saiu para fazer show nas universidades Com o Vinícius Que não era uma figura benquista Pelo regime militar da época Mas foi muito divertido Com todos os problemas Com a tensão E aí foi Daí inclusive que nasceu O meu contato com a Elisa A Elisa quis fazer o circuito E a gente se conheceu Mas essa história do Vinícius É uma história muito bonita Eram 60 cidades que a gente fazia Vamos fazer um road movie Contando um pouco o que acontecia E eu A gente tinha uma estrutura Era uma estrutura grande Eram shows diários Em ginásio de esporte Shows grandes Então a gente viajava todos os dias Então em uma equipe fazendo o show desse dia Dessa noite E a outra já lá na frente Então a gente viajou 60 dias E ele ia conversando Contando as histórias todas Da vida dele Tudo que você pode imaginar E eu adorando aquilo Eu tinha 21 anos Nossa Imagina Caramba E aí quando chegava a noite no hotel Eu anotava tudo E agora a gente está colocando isso No roteiro de filme Para contar essa história Que é mais uma boa história Né João Que merece ser contada Só mais um detalhe Sobre essa história E a tábua que vocês levavam No porta-malas Era para quê? Isso era fundamental Porque o Vinicius Ele não gostava de ficar Em hotel Ele gostava de ficar Na casa de alguém Até para interagir Para ser recebido Pelas pessoas Como um amigo E era Quem não adorava o Vinicius Então havia até uma disputa Entre os moradores da cidade Para ver quem ia receber o Vinicius Aí ele chegava De manhã cedo Ele ia para a banheira Enchia de espuma Nu Como veio ao mundo E aquela espuma toda Aí punha uma tabuinha Uma máquina de escrever portátil Começava a escrever E aí começava a receber as visitas Vinha o prefeito Vinha o bispo Vinha os estudantes Então tinha fila Do lado de fora da casa Fila na escada Geralmente E aí entrando Três ou quatro A gente colocava umas cadeiras Do lado da banheira As pessoas sentavam ali E aí o Vinicius Conversava com todo mundo Vem coisa boa aí Vamos entrar num tsunami De Elize Tom Por favor Cara Porque assim Eu adorei o filme Mas no fim Eu fiquei lutando Porque eu me determino Todo dia Não cair em saudosismo Dizer Ah antigamente Que era bom Eu luto contra isso Mas o filme me pegou Diz alguma coisa Contrária a isso De que Não O que é O passado O passado e o presente E o futuro Já aconteceram Estão congelados no futuro Segundo o Alberto Einstein Então está tudo certo O passado nos pertence E o passado ajuda A gente a construir Uma possibilidade de futuro É uma jornada coletiva A jornada humana Eu creio Colaborativa E não foi a competição Que nos trouxe aqui Na colaboração E o filme tem uma unidade Composta pela emoção Que é a temporal Ele emociona todas as idades Todo mundo Eu acho que ele Tem esse aspecto também Que faz ele ficar presente E a cada ano O Tom está compondo melhor A Elize está cantando melhor É verdade É verdade É interessante isso O Gardel também Tem um pessoal Que só melhora É interessante Acho que é o retrato De um país muito interessante Que a gente ainda pode ser Tuxê Obrigado Obrigado Obrigado, Beth Obrigada Obrigado, Roberto Muito obrigado, João Obrigado, Pedro E Agora Como é que você disse? Lembrou? Einstein Basta ir ao cinema agora Para você ver o passado Se converter em presente E garantir nosso futuro Vamos terminar o programa Como o filme começa É uma cobra É um pau É João É José É um espinho Na mão É um corte No pé São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É pau É pedra É o fim Do caminho É um resto É um pouco Faltou nada Esse disco Para mim é perfeito É um belo horizonte É uma febre Terça São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração Só faltava você Entraguei Contando essa história Eu não entendi até hoje Porque você guardou 50 anos 40 anos E E É a promessa de vida